Mais um acidente registrado na manhã desta segunda-feira, dessa vez na avenida 25 de agosto próximo à rua U, no bairro Cidade Alta do município de Rolim de Moura. Segundo informações dos condutores, os dois veículos seguiam o sentido Novo Horizonte. Quando o motorista do veículo do passeio sinalizou com a seta que iria entrar à direita e freou bruscamente, não dando tempo assim para o motorista do ônibus fazer a parada, havendo assim a colisão por parte do ônibus. A polícia militar foi acionada no local e não houve feridos, apenas danos materiais. Legenda por Sônia Ruberti